Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Wannes. Hoje está com você, recorrecido no PET 3, 2021, quinto ano de ensino religioso, semana 6, hein? Mas antes de começar a conversão, se inscreve no canal, hein? 1 a 300k, né? Bora se inscrever no canal sem parar, que a gente vai chegar lá, né? E o botão não vai te morder. Deixe super like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que se tem corações de PET durante o ano inteiro, todas as matérias de semana. Bora lá, grande? Que dezão? Vem comigo! Semana 6, unidade temática, crianças religiosas e filosofias de vida. Tema? Os mitos tentam explicar o mundo. Dá uma marina no seu PET em quinto ano. Já leu? Então vem comigo, né? No seu PET. Tem todas as respostas possíveis aí para você tirar 10 no seu PETzinho, né? Então, atividade 1, agora siga as indicações para representar, por meio de desenhos, as etapas do mito do surgimento do Monte Roranima, né, gente? Então, né, gente? Você vai ter que aí utilizar os desenhos, né? E se você quer ver um exemplo de desenho, beleza? Vocês assistem os desenhos no link que está na descrição do vídeo, está no canal lá da minha esposa, beleza? Também se inscreve lá e deixa nos comentários. Vim do canal Biomedicando, beleza? Te espero lá. Vai lá, ó. Está na descrição do vídeo também, vai ter aí na tela o canal, né, os desenhos aí para vocês. Atividade 2, responda com atenção. Ah, por que a bananeira não poderia ser tocada? Porque era uma ordem divina, por ela ser especial e sagrada, né? B, essa ordem foi obedecida? Qual foi a consequência dessa desobediência? Não, né? A natureza se enfureceu com os estrondos e trovões E cresceu um monte com cachoeiras na região C, o que dizem as pessoas sobre as cachoeiras que descem as paredes do Monte Roraima? Que são lágrimas do monte pela desobediência humana D, e você já desobedeceu com a ordem regrada por alguém? Você sofreu algum castigo ou punição por não cumprir o que foi solicitado? Disposta pessoal, né, gente? Se isso já aconteceu com você, relate nesse espaço que houve. Então é isso, né, gente? Uma sinal de correção de PET 3, 2021, quinto ano, semana 6, hein? Ensino religioso do quinto ano. Aí, quinto ano, garantiu o que é 10? Bora no playlist aí, ó. Vai lá fazer a sua correção de todas, eu disse todas as matérias, hein? Vai lá ser feliz que o PET 5 vale e notem como vale. Bora garantir o que é 10, é uma pessoa que sempre salva a pele de vocês, né? Bora se inscrever no canal sem parar, né? Que o botão não vai te morder rumo, a tesão te cair. Usa o meu código no Kauai, que você vai dar um super salvo, hein? Kauai 4733-4907, hein? Bons estudos!